Música Cristocêntrico, esse é o nome da nova música do grupo Oren, que virou o clipe. A produção é da Arte Estúdio de Danilo Nogueira, com imagens da Dante Produções de Danilo de Paula. O grupo de rap cristão de Monte Alto, o Oren, é formado por três integrantes, Ananias, Diego Quebrada e Hamilton. Está na estrada desde 2013. No centro da sua vontade, ali a liberdade, reflita, entenda a mensagem e busque a santidade. E mesmo como eu erro, nunca me deixou, Cristo em mim a vida é cêntrico. Eles são membros da comunidade cristã de Monte Alto, levando a mensagem de Cristo através da cultura hip-hop, por meio do ritmo e poesia, o rap. O trio afirma que produz cultura para resgatar vidas. É terceiro clipe gravado pelo Oren, que contou com a participação do também cantor e compositor monchaltense, Mardukil. O clipe cristocêntrico pode ser curtido na fanpage do Oren. Falando sobre cultura, para o Expresso Notícia, Vitória e Pierre. The King, The King, The King of Kings, ele é o rei dos reis. The King of Kings, não há outro igual a ele. The King of Kings, a salvação é só por ele. The King of Kings, The King, The King, The King of Kings.